Hashtag marido perfeito, hashtag filhos maravilhosos, hashtag vida dos sonhos, hashtag só que não. Essa poderia ser a legenda da vida de Marianne de Our Little Lies, um livro de suspense psicológico de 2018 sobre o qual eu vim falar com vocês hoje. Bom, então vamos lá falar sobre esse livro, Our Little Lies, da escritora britânica Sue Watson, uma escritora que eu não conhecia, mas que eu vi aqui. E ela é uma escritora mais famosa pelos livros românticos dela. E esse aqui é o primeiro suspense psicológico que ela escreveu, que foi lançado em 2018, tá? Eu não sei se vocês todos viram, assistiram ou leram, né? Tem o Big Little Lies, né? Que aí tem a série e tal, com a Nicole Kidman, e um elenco aí bem pesado. Eu comecei a ler e falei assim, parece que tem alguma coisa que... E aí eu falei assim, parece muito algumas coisas características da personagem com a personagem da Nicole Kidman, né? Em Big Little Lies. Fiquei pensando se esse aqui não é um livro meio que... Ela se inspirou aí, né? Na outra história, pra criar. Mas assim, gente, o enredo ele vai pra outro lugar, né? Assim, não é uma outra coisa, mas eu achei algumas coisas bem semelhantes. Então assim, já aproveitando e falando disso, aqui nós vamos encontrar uma história da Mariane, que é uma mulher casada com um cardiologista, um cirurgião, com dois filhos gêmeos, e uma enteada mais velha, de quem ela gosta muito e também que gosta muito dela. E aquela coisa assim, da família perfeita, só que não, né? Tipo, quando você conhece a história dessa família, você vai conhecendo esse... Todo o envolvimento entre as personagens e tudo o que aconteceu já na vida deles e tudo o que acontece, você vê que não tem nada de perfeito, muito pelo contrário. O marido dela é totalmente abusivo, é um homem violento, é... Narcisista, que faz um gaslighting com essa mulher que é terrível, sabe? E isso aí é uma questão, assim, que eu pensei muito sobre isso, né? E tem algum... Em algum momento ali, eu já tava confusa, não sabendo mais o que que era realmente coisa da cabeça dela, sabe? Ou coisa que realmente estava acontecendo e que ele tava simplesmente fazendo com que ela acreditasse que ela tava louca, que ela tinha problema. Ela fica o tempo todo dopada, assim, o tempo todo não, mas ela fica muito tempo dopada de muito remédio, que ele passa aí uma quantia pra ela, ele manda ela tomar uma quantia que ela é acima do que geralmente prescrito, enfim... Então, você... É um livro, assim, que... Pra algumas pessoas, talvez não seja interessante por questão de, talvez, gatilho ou alguém que já tenha sofrido esse tipo de relacionamento e é muito sensível nessas questões, então talvez não seja interessante. Mas, assim, você vai acompanhando na quase metade do livro A Mariane, lembrando de um passado, né? Do começo do casamento, da infância dela, que ela perdeu a mãe bem novinha, de um jeito bem trágico. E ela falando sobre o casamento dela, e você começa a descobrir que eles já se mudaram várias vezes de lugar por causa de ciúme dela. Porque ela, supostamente, imaginou coisas e eles tiveram que se mudar. E agora eles estão nesse lugar que ela gosta e ela não quer sair dali, né? Ela leva os meninos na escola, na aula de rugby, em francês, e a enteada dela também. E aí, ela começa a relatar tudo isso, mas porque na primeira página, isso não é spoiler, não, ela ouve da boca do marido dela o nome de uma outra mulher. Mas o jeito que ele fala esse nome faz com que ela comece a desconfiar. A questão aqui que é colocada é ela deveria sentir ciúme ou medo? Isso ela fala já logo no começo, assim, né? Mas aí, você entra muito na cabeça dela, porque, é claro, a história é contada sob o ponto de vista dessa personagem. Mas o que eu acho, assim, eu acho que a autora, ela enrola demais, sabe? Tipo, ela fica muito tempo nisso. E ela, e tudo bem, sabe? Tipo, falar sobre o marido narcisista, sobre os abusos que ela sofre. Eu acho muito difícil, né, ler. Mas a gente vai acompanhando. Só que chega uma hora que ela se repete muito e ela começa a falar as mesmas coisas, entendeu? Então, tipo, você fica assim, gente, tá bom, vai, minha filha. Aí você começa a ficar, tipo, ai, que boring essa mulher. E eu acho que não é o caso, sabe? Não é muito um assunto que você tenha que achar a mulher chata. Mas também não é o caso de você, em um suspense, tipo, entrar nessa onda de tédio. Mas também é minha experiência. Com isso, assim, ela vai, fica falando nisso, tal. O ritmo da leitura fica mais lenta, né? E aí chega num final aí. E ela faz a resolução de um grande acontecimento que tem. Que eu não vou falar o que é, pra não ter spoiler. Mas eu achei, assim, o plot twist, né? Que é também uma coisa comum dentro do gênero. E que, assim, é interessante. Nós todos gostamos de ser surpreendidos, né? Que chega um momento que parece que não vai sair daquilo. E ela entrega esse plot twist, que eu achei muito mal trabalhado. Eu achei muito mal trabalhado. Muito de repente. E aí ela faz, assim, de um jeito, uma saída fácil, sabe? Eu achei uma saída fácil. Porque ela não explica muita coisa, sabe? É difícil falar, porque eu não quero dar spoiler de jeito nenhum. Mas eu achei muito mal trabalhado. Porque, assim, se você quer que aquela personagem X esteja envolvida nessa trama Y, você precisa trabalhar bem a personagem X pra que, em algum momento, quando for revelado que ela está envolvida na trama Y, você ache que isso seja coerente, sabe? Não adianta simplesmente você surpreender o leitor. Você tem que, né? Tipo, trabalhar as personagens pra que isso seja minimamente coerente. Não é que saia completamente, sabe? Que seja uma coisa totalmente fora. Mas eu acho que foi uma saída muito... Poderia ter sido mais bem executada, sabe? Então poderia ter acontecido exatamente o que aconteceu, mas eu achei que ficou muito rápido. Até porque, tipo, assim, ela resolve tudo isso nos últimos capítulos. Dava pra ela ter começado a trabalhar isso antes, sabe? Tipo, já que vai ficar falando, 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 resolveu isso antes. Então, eu acho que, assim, ela perdeu um pouco o timing, sabe? Da resolução, no meu ponto de vista, eu acho que, assim, eu li algumas críticas rápidas, né, no Goodreaders, mas muita gente também sentiu o que eu senti de ela ficar muito tempo falando coisas repetitivas demais nos 40% do livro. E depois ela resolve... E aí, quando começa a nos instigar, é feito de uma maneira muito rápida, as coisas acontecem de maneira muito rápida. e, assim, pra mim, a saída foi muito mal trabalhada, tá? E aí, eu lembrei de algumas coisas dos Objetos Cortantes, é assim, né, o nome que eu só assisti a série e eu não li, e também do Big Little Lies, que também tem algumas questões aí. E é isso, gente. Assim, apesar de tudo, foi uma leitura, assim, porque me fez, assim, passar o tempo gostosa e me gerou curiosidade, mas eu esperava que a autora trabalhasse um pouco melhor algumas questões aí das personagens e do envolvimento de algumas delas na grande questão aí final do livro. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês amanhã. Um beijo grande. Até mais.